11 de março, quinta-feira, seja bem-vindo à edição do nosso telejornal a sua informação em primeira mão aqui no Supercanal. A Polícia Civil dá início a uma operação de combate a veículos clonados em Caratinga. A gente mostra os detalhes desta intensificação na fiscalização. No combate à pandemia da Covid-19, a cidade de Manhuaçu começa a se adaptar nesta quinta-feira à nova imposição do Plano Minas Consciente, a onda roxa. Essa situação imposta pelo governo do Estado, que é o fechamento de toda a cidade, inclusive o toque de recolher. Nunca se consegue crescer capacidade assistencial, ampliar leitos na mesma proporção que o vírus progride. E em nova atualização lançada pelo Plano, as macro-regiões Oeste, Centro-Sul e Sudeste regridem para a onda vermelha. Micro-regiões de Guanhães, Itabira, Manhuaçu e João Molevade deverão seguir as restrições impostas à onda roxa. A situação da macro-região Vale do Aço é onda vermelha, mas o prefeito de Coronel Fabriciano já adiantou que, havendo mudança, não irá aderir à onda roxa e trouxe algumas justificativas. E não existe espaço mais para falar lockdown, onda roxa, onda vermelha. O que nós temos que falar, sim, nós temos um decreto e ele tem que ser cumprido. Após denúncia, o governador Romeu Zema se manifesta, se posiciona sobre a vacinação de servidores da Secretaria de Estado de Saúde e afirmou que não abre mão da transparência. Dentro de instantes tem um panorama completo da pandemia da Covid-19 com atualização de dados sobre boletins epidemiológicos na macro-região e taxa de ocupação hospitalar. Hoje a gente também fala sobre vacinação contra a doença, a apresentação da atualização do vacinômetro que mostra a situação da distribuição dos imunizantes no estado de Minas Gerais e a campanha de vacinação em Santa Bárbara do Leste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 60 idosos do município receberam a primeira dose da vacina e eles têm idade entre 80 e 84 anos. No giro de notícias, com as principais ocorrências registradas pela Polícia Militar, a gente fala sobre a denúncia anônima que terminou na localização de drogas, dinheiro e materiais para o tráfico no bairro Salatiel, em Caratinga. Tabletes de maconha e arma de fogo são retirados de circulação no bairro do Dr. Eduardo. E a gente fala sobre um problema comum, o erro do chamado a socorristas e bombeiros militares e o quanto isso é prejudicial para toda a sociedade. Ontem o grupamento Resgate União acabou sendo alvo deste, entre aspas, trote. Foi só mais um trote. Mandei informação de novo porque eu estava procurando até agora o acidente. Nesse momento que a gente está se deslocando para atender um suposto acidente, a gente pode estar deixando de atender um verdadeiro acidente. E sempre atendendo a comunidade, a nossa parada obrigatória é na rua Pedro Batista Nascimento, no bairro Santa Cruz. Após a forte chuva do último domingo, o meio fio da via pública cedeu e os moradores pedem por providências emergenciais. E está arriscado demais mesmo. Eu peço que eles olhem pelos pessoal que está precisando mesmo. E tem outras notícias da cidade e região que você acompanha a partir de agora. Jornalismo de credibilidade é no Supercanal. Agora a gente atualiza a situação da pandemia no estado de Minas Gerais, com um crescimento exponencial no número de casos confirmados da Covid-19 e a situação da pandemia na cidade de Caratinga.